MISTURA LOUCA Mas vê-se vem, com vontade vem, que vai rolar sacanagem vem, e nunca mais vai se esquecer Quero contar pra você, o que estou sentindo, a noite quando vou dormir, fico sonhando contigo A gente tava namorando, se pegando, se cumprindo, se você me der a chance, eu te mostro que consigo Eu ia te contar, o que eu sinto por você, tinha medo de mostrar, e você não entendeu Mas é sincero, eu te quero Vem, eu te quero de verdade, vem, não vai ser só amizade, vem, vem, que hoje eu quero você Vem, mas vê se vem com vontade, vem, que vai rolar sacanagem vem, e nunca mais vai se esquecer Você tá ainda amadoada, como seu ex-namorado, um tremendo vacilão, noite da amada, sempre se esquece Esse passado, vem viver o seu presente, fazer o nosso futuro, muito mais interessante Eu ia te contar, o que eu sinto por você, tinha medo de mostrar, e você não entendeu Mas é sincero, eu te quero Vem, eu te quero de verdade, vem, não vai ser só amizade, vem, vem, que hoje eu quero você Vem, mas você vem com vontade, vem, que vai rolar sacanagem, vem, que nunca mais vai se esquecer Vem, mas você vem com vontade, vem, que eu quero te mostrar O que eu posso fazer, o que eu posso fazer, você não vai ser só amizade, vem, vem, que hoje eu quero você Vem, mas você vem com vontade, vem, que vai rolar sacanagem, vem, que nunca mais vai se esquecer Vem, mas você vem com vontade, vem, que nunca mais vai se esquecer Então essa música que já estão trabalhando Já estão tocando por aí E esse clipe que vocês fizeram Que já está bombando no Youtube Qual o nome da música mesmo? Nando Cunha e MC Smith Só pode estar de sacanagem Essa já é a música nova que vocês estão Isso, é a música que a gente está trabalhando Agora, por causa do videoclipe Você já tem hoje uma quantidade De trabalho que pretende fazer um CD Como é que vocês pretendem fazer? Na verdade a gente tem um CD pronto Está pronto, ponto Só que a gente não vai trabalhar ali como CD A gente vai lançar na internet CD pronto também, feito por você As músicas Tudo meu, eu mixei, eu produzi Na verdade, na minha humildade A maioria das músicas que lendo são minhas Mas, não, brincando A maioria das músicas É de mim mesmo, eu compondo E a gente pegou algumas parcerias Como a música do Monarco, que é a que a gente cantou agora Está no CD, a gente fez uma versão O Monarco faz uma participação Tanto no vídeo como na música Está com a gente e várias outras parceriazinhas que a gente está fazendo ali E vocês pretendem, tem previsão? Não é quando pretende lançar isso? Estamos buscando hoje alguém que banque isso? Na verdade, hoje a gente está fazendo com nossas pernas É o que eu falei com você O dinheiro também é teu, também não? Tudo meu Daqui é da galera Aí o dinheiro é dividido Aí o dinheiro é dividido Aí o dinheiro é dividido É, vamos deixar o Elan falar um pouquinho disso Senão vai falar assim Só o Gilberto que fala, ele compõe, ele tudo não Ah, Gilberto é o Beto, né? É o Beto Ele ainda está indeciso ainda É, até isso está indecisão A nossa vontade A gente está divulgando música por música Mas provavelmente até o final do ano A nossa vontade é gravar isso como forma de um DVD Não como forma de um CD A gente vai pegar essas diversas músicas que a gente já tem E reuni-las de repente, né? O nosso sonho Estamos ainda procurando Até uma parceria ainda também Para a gente ver se a gente lança isso como um DVD A democratização da internet, né? Veio aí justamente para ajudar a gente nesse sentido A gente não precisa mais levantar um alto custo financeiro Para finalizar um CD A gente pode, como a gente está fazendo agora Música por música A gente fez um clipe de uma música Ele lança lá E daqui a algumas semanas lança outra Eu acho que a internet E essa divulgação pelas mídias digitais Vieram ajudar a gente nesse sentido também Vai precisar vender aquela tua moto, né? Exatamente A gente pode segurar um pouquinho mais de dinheiro E aos poucos Vendo, né? Como está a aceitação do trabalho A gente vai lançando as músicas aos poucos Mas a nossa vontade é até aí De repente no final do ano Ter o primeiro DVD do Mistura Louca, né Beto? Vamos ver Mas vai dar tudo certo Deixa eu perguntar Hoje todo mundo tem seu trabalho paralelo Ainda não Ou vivem da música já hoje? É, na verdade Guedes vive da música Eu teoricamente vivo da música Elon É o único que tem um trabalho assim De marajá É o HP HP tem cara de empresário Você trabalha na prefeitura, rapaz Você trabalha só tem dinheiro, rapaz Ainda é professor também de história, né? Isso aí Xandão também vive da música Então a gente Hoje a gente está na estrada Para viver da música E se Deus quiser O que o Alonso falou A gente vai lançar o DVD A aceitação está sendo bacana pra caramba Até por causa da mistura De estilos que a gente está fazendo Não, eu achei maneiro Achei maneiríssimo a ideia de vocês A música é bem legal E pra gente assim Vamos cantar Vamos encerrar o programa Com essa música do clipe de vocês Show de bola Com o Nando Cunha Com o MC Smith Eu já vi Eu já vi o clipe Bem maneiro Ele está em casa E vale a pena Não ver só hoje Mas acessá-lo no YouTube Como é que acha no YouTube? YouTube Grupo Mistura Louca Oficial Facebook Grupo Mistura Louca Oficial Nosso site Grupo Mistura Louca .com.br Então Caso não encontre o .com.br Pode entrar no Facebook Do Panorama Rio Então no YouTube Isso aí Show de bola Está sempre atrelado Mostrando o trabalho novo Show de bola Da rapaziada Então pra gente encerrar O programa de hoje Vamos estar escutando A música nova deles Só pode estar de sacanagem Só pode estar de sacanagem Não tenho lembrado O nome dessa música Até agora Então gente Acompanha o clipe Daqui a pouco a gente se fala de novo Que eu vou me despedir Tem que mandar uns recadinhos ainda hoje Vamos lá Vamos escutar aí A nova música dos caras Show de bola Vê se larga do meu pé Deixa o meu cavalo andar Volta pro mar ou ferenda Mal feito esse teu mal olhado Não vai me pegar Querendo o que é meu E vejando o que eu fiz Deixa de olhar pra vida dos outros Vai seguir teu rumo Tentar ser feliz Deus tem uma vida pra cada um Vai tomar conta da sua Quer saber da minha vida Marco horário na macumba Finge que tem amizade Sempre querendo vantagem Só pode estar de sacanagem Vê se larga do meu pé Deixa o meu cavalo andar Volta pro mar ou ferenda Mal feito esse teu mal olhado Não vai me pegar Querendo o que é meu Querendo o que é meu E vejando o que eu fiz Deixa de olhar pra vida dos outros Vai seguir teu rumo Tentar ser feliz Camarão que dorme na praia Passou com certeza a onda leva Fica de vacilação Dando volta na favela Vive fazendo tumulto Carpão Só se for com presunto Vai trabalhar seu vagabundo Vê se larga do meu pé Deixa o meu cavalo andar Volta pro mar ou ferenda Mal feito esse teu mal olhado Não vai me pegar Querendo o que é meu E vejando o que eu fiz Deixa de olhar pra vida dos outros Vai seguir teu rumo Tentar ser feliz Quem tem filho barbado É gato, amigo Quem tem grande É elefante Eu não quero falar mal Pra não ser deselegante Mas isso não é normal Dando volta em geral Que tremendo Carar de pau Vê se larga do meu pé Deixa o meu cavalo andar Volta pro mar ou ferenda Mal feito esse teu mal olhado Não vai me pegar Querendo o que é meu E vejando o que eu fiz Deixa de olhar pra vida dos outros Vai seguir teu rumo Tentar ser feliz Fala, Smith! Esse 71 não é parceiro Esse cara nada falta No mundo inteiro O mal de um malandro É pensar que eu sou otário Fica doente quando pode trabalho Enrolando o 71 Vagamundo me impedindo tudo Tá maluco? E aí, bicudo? Para de causar Se tu vacilar Esse larga do meu pé Deixa o meu cavalo andar Volta pro mar ou ferenda Mal feito esse teu mal olhado Não vai me pegar Querendo o que é meu E vejando o que eu fiz Deixa de olhar pra vida dos outros Vai seguir teu rumo Tentar ser feliz Vê se larga do meu pé Deixa meu cavalo andar Volta pro mar ou ferenda Mal feito esse teu mal olhado Não vai me pegar Querendo o que é meu E vejando Galera, obrigado Por vocês terem vindo Nessa manhã de sábado Eu sei que Pra artista acordar sábado Cedo é complicado Mas obrigado por vocês terem vindo Recebe agora das mãos da Tata Show de bola Uma lembrança do nosso patrocinador Opa, muito obrigado Que é o artesão do chocolate Show de bola Aí tem... Dá pra vocês dividirem Pra mulherada de vocês aí Pô, não é pra mim não? Não, tá dividido com o rapaz Gato, tem seu olho grande Já é dono da música Já faz a música Já dá o dinheiro Pô, dividido com a galera Gente, vou ficando por aqui Queria, antes de tudo Agradecer ao pessoal Da artesão do chocolate Que tá fornecendo Esse... Tá lembrando Pra nossos convidados Pra Biscoitex Que tá sempre dando apoio Nosso suporte aí dentro Biscoito, lanche Pra gente aí O pessoal da Body Crazy Gente, se você quer Revender Moda Fitness Fitness Só entrar em contato No site da Body Crazy www.bodycrazy.com.br As roupas que a Tatá Nossa assistente tá usando É a Body Crazy Que fornece pra gente Então eles ajudam você A montar tua loja Pode ligar pra lá Se quer fazer Entra no site Que é vender roupa de academia Que é moda fitness agora Então você entra no site lá Que eles vão te ajudar A montar a loja Queria agradecer o pessoal Da Autoescola Leixo Que vem dando uma força Pra gente Pra vocês também Se tem algum amigo Que quer tirar carteira De habilitação Vai lá no grupo Da Autoescola Leixo Ele vai dar 10% De desconto pra vocês lá O pessoal da Fastmel Que é onde a gente grava O nosso programa Tá sempre dando uma força Pra gente Pra Fler Decorações e florais Eu queria mandar um abraço Pra um grupo Que veio da Espanha Pra cá pro Brasil Em especial pro Vitor Infelizmente eles vieram ver A seleção deles Tomaram uma varada E foram indo embora Mas o Vitor é um amigo Que tá ficando aqui Então eu queria mandar um abraço Pra esse pessoal Mandar um beijo Pra minha filha Mandar um beijo pro meu filho Mandar um beijo pra minha esposa Até semana que vem Até sábado da semana que vem 8 horas aqui ligadinho E acompanha o pessoal Do Mistura Louca É isso aí galera Valeu gente Um abraço Valeu Amizade vem 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 Que hoje eu quero você Vem Mas vê se vem Com vontade Vem Que vai rolar Sacanagem Vem E nunca mais Vai se esquecer Vem Vem Vem